Estamos de volta Gostaram da entrevista com o Rubinho? Da live com o Rubinho? Muito bacana, né? Muito bacana, muito bacana Me emocionei por diversas vezes Que bom ter Ter essa oportunidade Papai do céu tem me iluminado muito Me dado muitos presentes E o Rubinho com certeza foi Foi mais um presente Mais um presente Essas lives, essas entrevistas Têm sido presentes pra mim Guilherme, eu vi teu direct Eu ia te mandar, mas eu tive que entrar aqui Tá no meu Instagram aí Tá aí no meu Instagram Tá a foto dele Esse texto deve ter dois meses mais ou menos Vai descendo aí que você vai achar Tá bom? Guilherme perguntou sobre o texto Que eu fiz pro Rubinho Que foi aí que a gente se conheceu Tá aqui no Instagram Tá ali embaixo É, o Rubinho é sensacional mesmo E agora às 19h Temos o Elton Gole do Vasco Da seleção brasileira Do Porto Um cara Bem reservado E tal E pô, vai ser muito bacana Falar com ele Muito, muito bacana Pelo que o senhor vai se cair Então Tenho aquele peso maior, né? Prof. Luca Saudade Mas que bom que vocês gostaram Da entrevista aí com o Rubinho Foi muito legal Ela tá disponível nos stories Tá? E tá indo pro YouTube agora Tá bom? Daqui a meia hora Uma hora Tá no YouTube Tá? Aqui é o meu lado direito Meu assessor Meu enteado Meu filho mais velho 24 anos maior do que eu Ele que sobe Porque a minha internet É lenta Que eu tô numa briga Ferrenha com isso Então a dele é mais rápida Que a minha Senão demora muito tempo Pra conseguir subir Muitas vezes dá erro Tá bom? Galera Vamos chegando Vamos chegando Vamos chamando todo mundo aí Tá vendo essa gaivotinha aqui Aquela gaivotinha de sempre Mane pros amigos Pessoas que Que acham que pode se interessar Bem, manda pra todo mundo O cara decide Se se interessa ou não Essa camisa aqui Amigos do coração É É um projeto Muito bacana Que um amigo meu Meu irmão Renatinho Toca esse projeto aí E O pagode do Natal Que rola aqui no Igrejaú Que é muito conhecido Que é incrível É É voltado tudo pra eles Tá? Eu esse ano vou ver Se consigo fazer Alguma coisa pra ajudar De forma mais específica Tá bom? Sigam aí Amigos do coração Tá? Bota no Instagram aí E segue Faz isso Vamos chegando Vamos chegando Elton Goleiro do Porto Seleção Brasileira Do Vasco Da Capogra Ele tá aí Bater esse papão Fala Júlio Tudo bem? Vamos trocar aquela ideia bacana Vocês têm gostado das lives? Galera Todas as minhas lives Ficam disponibilizadas No YouTube Todas elas No meu canal Bota Foi clear lá Que você vai achar Valeu Alan Obrigado Tudo Todas as entrevistas Pessoais que eu fiz Dei da primeira Com o Neymar lá atrás Até hoje Todas as lives Algumas opiniões minhas Em vídeo Tá bom? Pra mim é importante A beça que vocês Se inscrevam no canal Lá Não custa nada Não paga nada Sacou? Se inscreve lá Se quiser Barbar Tamo junto Bonito Não faz Se não Tô péssimo Com essa cabeça aqui Mas tá Tá indo Tá melhorando Então Se inscrevam no canal Lá Paulinho Se inscrevam no canal No YouTube Por favor Indiquem pros amigos Qual é Pio? Pô cara Eu falo na boa Defini o Flamengo Junto com você Torcida é uma coisa Aqui é outra Que tem que ter Aqui tem que ter Responsabilidade Pra falar Então galera É isso Por favor Sigam lá No YouTube Vamos fazer o YouTube Crescer É o YouTube Que dá dinheiro E eu preciso de vocês Pra isso A verdade é essa Preciso de visualizações Preciso de inscritos Pra que a minha carreira Continue subindo Tá bom? Dependo de vocês Dependo de vocês Beijo Pio Saudade de você Saudade do dia a dia Fica aí Paulinho Fica aí Depois tu vê Do Rubinho Caveira Meu texto Com o Rubinho Tá aí no meu Instagram É uma foto dele Obrigado Rafa A minha mesa Vai chegar A minha mesa E ele ainda vai Reformar os meus Outros móveis Vou te dar Muita moral também Pode ter certeza Disso aí Vai ter muita Muita gente minha Muito seguidor meu Tanto trabalho Com você aí Tá? Obrigado pelo carinho Pela oportunidade Por abrir a porta Pra mim Não larga Quem me ajuda não Pode ter certeza disso Absoluta Uma das minhas maiores Das minhas maiores É Características É dar a mão Quem me deu a mão Vai ter certeza disso Paulo Diogo É outro daqui a pouco Tá aí Sete horas Sete horas Ele tá aí Ai ai Voltando Amigos do coração Segue no Instagram aí Projeto social belíssimo Tamo junto irmão Galera sigam aí Madeira Marcenaria Rústica Ele vai fazer Minha mesa de jantar Que eu não tenho E vai reformar Meus dois móveis Aqui da sala Tá bom? Sigam ele aí Fica aqui No Rio Atei o Rio todo É isso Filipinho Saudade de você irmão Vamos que vamos Cara Esse caso do Fernando Da Rússia Eu não vou falar Porque eu não tenho Conhecimento de causa E tem tempo Que sai a matéria Eu tô por fora Pra opinar É a careca Não tá legal não Tá legal não Mas Precisava fazer isso Meu cabelo tava Metade amarelo Metade Karen Tudo bem? Metade Cor do meu cabelo Tava horrível Ismaías É isso? É isso garoto? Abraço irmão Diogo Vamos chegando Dá e votinha aí Disparar pros amigos A visa vai começar Live Convidado super especial Super especial Elton fez parte Do Vasco muito vencedor E agarrava demais Puta que pariu Como agarrava Como agarrava Valeu Pedro Abraço O que eu achei do Rubinho Pô cara Foi incrível Com certeza É um marco Na minha carreira Com certeza absoluta O jeito A forma Foi do caralho Passou muito rápido E se Se desse mole Ia Ia varar Varar horas Eu prefiro o Elton Thiago Acho o Elton Mais goleiro Mais completo Carlos Germano Vai crescer saudável Só que me deixou Com uma entrada aqui Que eu não sabia Que tinha não Tô meio bolado Com isso aqui Mas Vamos ver Meio que volta pro Vasco Uma bagunça Dessa O Vasco Não tem como É Rafa Muito simples Ele Muito bacana Muito Muito Gente da gente Muito honesto Muito Pô Do caralho É O Elton Repondo com a mão Era uma coisa Absurda Que 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 jeito Que forma Como ia longe Ai ai Coisa boa Muito feliz De estar aqui Com você E muito feliz De estar Podendo Fazer Coisas novas No meio desse Inferno Que a gente está vivendo Não Eu não acho Que o Brasil Vai ser Pontos Corridos Não Não acho Só se varar o ano Se não varar o ano Eu acho difícil É cara Mas lá no Vasco Hoje É difícil É difícil Não julgo não O craque na área Meu goleiro É o Tão Só chegar Só chegar A casa é toda sua Fala meu amigo Craque Tudo bem? Tudo jóia meu amigo Como é que você está? Eu estou bem Muito bem Com você? Graças a Deus Tudo na paz Com saúde O restante a gente vai dando um jeitinho Não tem jeito Te agradecer não só pela gentileza E pelo carinho Estar querendo falar comigo E com a galera que nos segue Mas pô O horário aí já são 11 da noite Você deixou bem à vontade com o horário Foi muito bacana Tranquilo Tranquilo Eu que agradeço Cara É um privilégio pra mim Poder receber esse convite Dentro Né? No meio de tantos outros Que fizeram parte aí Desse teu sucesso E de antemão Eu te agradeço E te dou os parabéns Por essa iniciativa Eu acho que Deveriam Mais pessoas Ter essa consciência De poder conversar Saber o que as pessoas Andam a fazer Porque a grande verdade É que nós somos sempre fãs Na verdade Eu também sou fã de muitos E passei a ser do Edu E sabe que O Pui Cleage Agora já sabe como é que é Então já está ali Sinalizado E cara Nós somos seres humanos Somos fãs Sempre de alguém E queremos saber Desse alguém Saber como é que está Esse alguém E eu Me sinto privilegiado Por você ter me convidado Eu faço Esse elogio Você agarrou No meu pulo de coração Além do seu Além do Eu faço questão De não esconder O meu time de coração Pelo contrário Deixar claro Para que se as pessoas Me acharem Sensato Ponderado Que achem saber Do meu time Isso é sempre bom Edu Foi uma das coisas que Amigos nossos Em comum Sempre deixaram bem claro Cara O Edu é muito Transparente O Edu Quando tem que falar As coisas Ele mete a boca Não está nem aí As pessoas Ficam sabendo As coisas por ele Não pelos outros Falei Boa Esse é do meu time também É um baita elogio É um baita elogio Irmão Como ele está Falou por aí Em Portugal Passei por aí Eu vim daí Eu tive em Paris Para cobrir O jogo do PSG Contra o Borussia E eu fiz uma escala No Porto Proposital Na ida Eu fiz uma escala maior Primeiro Por redução de custo E segundo Porque eu peguei Algumas horas Eu consegui ir até O Museu do Porto Que tem você Obviamente Bastante destaque Conhecer a sua segunda casa Seu estádio Sua alberga Sua alberga Sua abrigo Durante muitos anos E na volta Eu passei por Lisboa E já Europa já O aeroporto já Virando um caos Exato Muitas pessoas de máscara Muita coisa diferente Eu queria saber Como é que está aí Como é que está aí Cara Realmente foi uma loucura Eu vi tua fotografia Inclusive Lá no Lá no Algumas pessoas lá Que são meus amigos E a gente de vez em quando Eu não sei se você chegou A comentar alguma coisa Com alguém lá dentro Algum segurança Eu não sei Não Comentei não Cara É assim Me falaram Pô Teve um amigo teu Pedrinho Pedrinho está na área É isso Esse é irmão demais Cara Esse aí Muita coisa Esse aí é Nota Nota mil 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 E Cara É assim A verdade é que Eu acho que Portugal Está de parabéns Pela ideia Que se iniciou Bem cedo Embora Saibamos que Não é nada Não é nada fácil Mas Se controlou bastante Se controlou bastante Claro que Existe uma Uma demanda Uma necessidade De alguns Não Não conseguirem Fazer Essa Enfim Quarentena Essa quarentena Que acaba por ser chato Principalmente para quem Está habituado Tem uma rotina Muito acelerada Enfim Mas a galera Está de parabéns Cara Porque conseguimos Quando conseguimos Porque eu vivo aqui Eu moro aqui E acabo Acabo Fazendo parte Dessa quarentena Tentando dar apoio A gente lá na Liga Na Liga Portugal A gente também Fez algum apelo E eu acho Que a galera Se comportou legal Mas Cara É muito tempo É muito tempo Realmente Em determinado Momento Houve assim Um certo Desespero Porque As notícias Acabam por vir Muita coisa Ruim Infelizmente E pronto O Edu também Tem conhecimento Dessa área Infelizmente A grande parte Da mídia Não são todos Como é óbvio Mas a grande parte Da mídia Faz com que Essa notícia ruim Se propague Ela vem demais Vem demais E quando chega Um determinado momento Onde existe alguém Mais sensato Alguém que tem Algum outro conhecimento Que venha nos fornecer Algo Favorável Algo positivo Para fazer com que Tenhamos esse cuidado Mas que não Nos amedrontamos Cara Aquilo Vira um turbilhão De loucura E a pessoa Não consegue lidar Muito bem Com 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 esses dois lados Da balança A notícia ruim Que já foi Indemasiado E a notícia boa Quando vem Parece que ela já vem fraca Infelizmente E quem não tem A possibilidade De estar no dia a dia Acompanhando E tentando tirar proveito Das notícias Porque mesmo Nas notícias ruins Você tenta tirar Algum proveito Claro Eu acho que é interessante As pessoas pensarem assim Ela já não Já não faz tanto efeito Mas Estamos aí vivendo Estamos em casa Vamos arrumando Vamos nos reinventando Exatamente Elton Portugal Portugal começa a desenhar Uma volta Como alguns outros Alguns outros países da Europa Em relação ao futebol Ou Não se fala ainda em nada Em relação ao treino Alemanha por exemplo Já voltou Na sua grande maioria Dos clubes Já voltaram a treinar Eu estive conversando Com o Paulinho Que joga no Do nosso Vasco O Paulinho que joga No baile Evercruz Ele comentou Que os treinos Começaram gradativos Há três semanas Com dois Por vez Já está em dez Por vez E ele comentou Que essa semana Eles talvez Estariam com o grupo Todo junto Portugal Desenha algum movimento De retorno já Ou não? É O Edu Até por algumas informações Assim mais privilegiadas A ideia sempre foi Fazer com que as coisas Voltassem ao normal O quanto antes Nós sabemos que Nós sabemos que o mundo A gente não pode ser hipócrita O mundo É Assim Uma grande parte A grande maioria do mundo Vive Respira o futebol E Principalmente A parte econômica De um país Acaba por Estar voltado Também ao futebol É um segmento enorme Exatamente Gera muito emprego De vários segmentos Exato É desde o vendedor de amendoim Ao fabricador da bola Ao cara que faz a grama Ao cara que faz a tinta É um segmento Monstruoso Mesmo isso Edu Mesmo isso E quando Quando isso tudo Está parado Faz com que as pessoas Acabam por se desesperar Se desespera porque A queda É sempre complicado Nós não estamos preparados Para a queda Essa é a grande verdade Nós somos seres humanos E tudo aquilo que a gente Consegue adquirir Com o tempo A gente quer Fazer com que ela Venha se expandir Não quer que tenha Uma queda E nesse momento O futebol Acaba por ser uma vitrine Muito Muito favorável Para a família Enfim A gerar empregos E com isso O país para Mas isso não é só em Portugal Isso não foi só em Portugal Foi toda a Europa A Europa Meio que Teve mesmo Um baque Muito forte E A ideia Sempre foi Fazer com que As coisas Se normalizassem O quanto antes Nesse momento Estava previsto Para finais de maio Meados Finais de maio Mas nós não temos ainda Informações concretas Há necessidade Das coisas Estarem mais controladas Há necessidade De termos Alguma segurança E uma das coisas Que se debate bastante É a respeito Das aberturas Das portas Porque Os clubes Acabam por não ter Tanta vontade Penso eu Não sou nenhum Presidente de clube Não participo Não participo Assim Ativamente Dentro de uma federação Ou de uma associação Mas eu acho que Com as portas Fechadas Não há Grandes interesses E faz com que Isso Leve Um pouco Mais de tempo Mas a gente Está na torcida Para que Se resolva logo Que encontre Um antídoto Para nós Ficarmos logo Livres Desse grande Problema Bravo Elton Vamos falar de Vasco Claro Com o maior prazer Se você começa No Vasco No futsal No campo Ou você vem De algum clube menor De bairro Conta para a galera aí Cara É uma história Muito legal Manda balas Somos todos ouvidos Pô Edu Eu Eu tive uma experiência No Fluminense Com um grande amigo Que é treinador Hoje inclusive No meu projeto A baliza é tua Onde a gente faz A gente faz um trabalho Só voltado Para goleiro Onde Eu inclusive Conversei com o Germano Ontem Ontem de ontem Me falha a memória Porque eu tenho Conversado com muita gente Mas Pô Tive uma grande honra De voltar a conversar Com o Germano E até fiz um convite Para que ele estivesse Comigo nesse projeto E O Leonardo Desde pequeno Nós crescemos No mesmo lugar Na mesma cidade Nós morávamos em Alcântara Alcântara City São Gonçalo São Gonçalo São Gonçalo Exatamente Do outro lado da poça Eu morei lá Eu morei lá Durante uns 16, 17 anos É mesmo? Morou aonde? Eu morei em Varda das Moças Finalzinho de Niterói Eu sei Conheço bem Perto do CT do Botafogo Exato Exato E aí Cara Eu O Leonardo Jogava no Fluminense E ele me levou Para fazer um teste Lá Cara Eu passei no teste Na semana seguinte Porque Era rimo de família E Não tinha Não tinha condições De estar todo dia Estar indo todos os dias Resumindo O Leonardo Na semana seguinte Cara Eu passei no teste Na semana seguinte Ele sofreu um acidente A minha mãe ficou com medo Cara E já não me deixou ir É cara E aí Como eu ia sozinho A minha mãe preferiu Que eu não fosse Mas Tudo bem Passei no Fluminense Fui para o Flamengo Através do meu Grande amigo Que também faz parte Desse projeto A baliza é tua Que é o Sérgio Antunes Mais conhecido como Mr. Magu E Cara Fui para o Flamengo Passei no teste Também E aí quem sofreu O acidente Fui eu Que loucura Cara É uma loucura Caí no pé de jamelão Fiquei em coma Enfim Caralho Acabei não Essa história é pública Não continuando no Flamengo Não era para ser Essa Oi Essa história é pública É É Por acaso Eu já falei Eu tive uma entrevista Com alguém Oi Edu Tá ruim a chamada Cara Eu tô te ouvindo bem Me ouve bem Tá me ouvindo bem Cara A tua imagem É que não está muito boa Engraçado Já sei o que é Já sei o que é Pode ir Já arrumei aqui Já arrumei aqui Ok E o que que aconteceu Eu Enfim Fiquei em coma E tal E já não voltei pro Flamengo Mas E Fiquei dois anos parado Sem fazer nada Sem poder fazer nada É Cara Depois desses dois anos Eu pedi a minha mãe Pra voltar A jogar futebol Pedi a minha mãe Pra voltar a jogar A estudar E comecei a jogar futebol Voltei a estudar Pra terminar os estudos E tal Foi quando eu fui No No São Cristóvão E Pedi pra fazer um teste Cara Fiz um teste No São Cristóvão Passei E pediram os documentos Foram pedir os documentos Só que a minha mãe É Eu A minha mãe se separou do meu pai Eu tinha 29 dias de nascido E Eu Eu Praticamente não conhecia meu pai Tinha visto meu pai Mais duas Ou três vezes E comecei Com aquela luta De Poxa Os meus colegas Têm assinatura Do pai e da mãe Falei com a minha mãe Minha mãe falou Eu assino Não tem problema nenhum Nós vamos a um juiz O juiz autoriza Pra que eu assine por você Né Seu pai Eu falei Pô mãe Mas me dá uma oportunidade Eu tinha vontade Que o meu pai também assinasse E ela falou Tudo bem Se você quer procurar o seu pai Você procura o seu pai Até me disse mais ou menos Onde ele morava Ele estava morando naquela altura E eu fui procurar o meu pai Procurei o meu pai Encontrei o meu pai Enfim Aconteceu Né E Pedi a ele a assinatura Ele assinou Cara E teve um jogo Do São Cristóvão Na Gilete Acho que é a Dutra Né Acho que é a Dutra Acho que sim Acho que sim Né Antiga Antigo campo da Gilete É Eu fui pra lá fazer o teste Quando eu cheguei lá Pra fazer o teste Na véspera Tinha caído um dilúvio Muita chuva No Rio de Janeiro Alagou tudo Enfim Cara Na mente da galera É Não tem jogo Mas eu muito secura Muito secura Doido pra jogar Tu sabe como é que é Quantos anos isso? Quantos anos? Tinha 15 anos 14, 15 anos Marcelo Borca Tá te mandando um abraço aí Caraca Professor Marcelo Borca Ó Campeão Esse é irmão Esse é Esse é meu irmão Tivemos juntos na seleção Cara Que privilégio Cara Muito bom Muito bom Esse é gente Boa demais E então Cara É Eu Acabei Né Fui pro jogo assim mesmo Muito secura Querendo jogar E queria ser profissional Enfim Apostava naquilo Cheguei lá Cara Faltavam os dois goleiros Porque o mais engraçado É agora Eu não sou o Cristóvão Eu fui fazer o teste De lateral direito Eu ia falar sobre esse tema Não sobre esse tema Que eu não sabia Porque o Pedrinho Falou assim Comenta com ele Porque ele era crack Na linha Mas eu não sabia Que o teste O do Flamengo No Fluminense Também era na linha Não Não Flamengo Fluminense Foi no gol Foi no gol Foi no gol Mas no São Cristóvão Você ficou abusado Falou Vamos por balinha Cara Eu achava que treinava muito Vé Tu acredita Eu tinha a ideia De que Eu jogando Eu jogando no gol Eu ia treinar muito E fiquei com aquilo Na cabeça Fiquei com aquilo Na cabeça Quando eu cheguei No São Cristóvão Eu fui fazer o teste Pedir pra fazer o teste Na linha De lateral direito E fui aprovado Como lateral direito Os caras Pô, fica aí Não tem problema Não tem mais um, né, velho Porra Corria Não, não Não se diminua não, porra Não Não se diminua não É sério, é sério Cafu Cafu ganhou Ganou tudo na carreira aí Pra se aprovar Demorou 28, porra Tu passou em 3 seguidos, porra Em duas posições diferentes No gol e na lateral Pô, cara Mas foi muito engraçado E aí, passei no teste Só que quando nós chegamos Lá pro jogo Pô, faltaram os dois goleiros Falei, eu vou Já jogava Já jogava futsal Era o destino, cara E fizemos esse jogo Eu fui muito bem Eu me lembro como se fosse hoje Nós perdemos de 1 a 0, cara Um sufoco danado Mas, porra Joguei pra cacete E no final Teve um Um olheiro Que falou assim Você quer fazer um teste no Vasco? E eu Tá Eu assim Vou Mas Aquele vou Preocupado Eu virei pra ele E falei assim Mas olha Eu não sou goleiro Ele Não é possível Eu falei Não Eu não sou goleiro Sou lateral direito Que respeita Pô, aí bicho Ele falou assim Não, mas vai lá como goleiro Porque eu acho que você vai se dar bem Aí eu Edu, sinceramente Eu voltei pra casa Pensando naquilo Falei, caramba Só que Eu não tinha dinheiro pra voltar No Rio Essa é a grande verdade Eu não tinha dinheiro pra voltar Eu fui pra Niterói Havia um clube Chamado Marajuara Onde Eu jogava futsal Que era próximo da minha casa Eu não pagava No gol No gol Aí era no gol No futsal Resumindo O Bolero Que era o nosso treinador Falou Cara Eu vou tentar Com o Saudoso Jair Marim Dele Dele te levar Pra algum lado Fazer teste Aquela conversa De vai, não vai E eu jogava Futsal O Dias Mais conhecido como Marabá Eu acho que o Pedrinho Lembra dele O Dias Que é conhecido como Marabá Foi Chamado pra ir ao Vasco E ele botou a mó pilha Falou Cara, você tem que ir comigo E eu acabei indo Cara Aí foi aquele processo Vai pra uma escolinha Eu fui A Avenida Brasil Cheguei lá O professor Luiz Cândido Aprovou E me mandou Aliás Eu primeiro fiz em São Gonçalo Porque era mais perto de casa Com o professor Luiz Rangel Luizinho Rangel Fiz com ele Ele me mandou pro Rio Aí o Luiz Cândido Me aprovou também Me mandou pra São Januário Aí em São Januário Foi o Agostinho Cunha Que também me aprovou E falou assim Não, você tem que ficar com a gente E aí Bicho Aí fui direto Aí eu fui embora Graças a Deus Continuei Ainda segui com o Agostinho Até juniores Mais ou menos Juvenil pra juniores Aí foi quando O Jair Bragança Me abraçou E me deu a oportunidade Aliás O Jair Bragança E o Carlos Germano Que eu digo Que foram os meus pais Pra além do Agostinho Lá dentro Que o Germano Então O Germano Sem comentários Pra esse ser humano Elton Eu não tenho prazer De conhecer o Germano Mas ele passa isso mesmo Ele passa essa Cara Ele passa É assim Fica aqui Já minha promessa Velho Eu tenho que fazer Com que você o conheça Então Porque Perfeito Bicho É um cara Que é fabuloso Velho Você vai conversar Com ele Você vai Claro que bom Prazer enorme Cara Edu É ser humano Não é Um ídolo somente É de verdade É velho É Elton Eu tava lá Eu tava lá No Maracanã Quando você estreou Pro profissional Como é que é Do nada Se me conheço Se eu tiver errado A minha memória Tem falha Eu tô meio Você estreia no Mundial Correto Exato Então Então Eu tô certo Na minha lei de raciocínio Como é que é Com um garoto Com um garoto Você tinha 21 anos de idade Você é 7'9 É isso? Tô 7'8 7'8 Você tinha 21 pra 22 Alguém bater no seu ombro E falar assim Ó Você vai substituir Um ídolo do Vasco enorme No Mundial de Clube No Maracanã É você garoto Pode ir De um time De um time estelar Um time O time mais caro Da história do Vasco Era o que eu ia te perguntar Era o que eu ia te perguntar Até desculpa te interromper Do Mas Nada Eu até te pergunto Eu ia te perguntar isso E com todo respeito Para todas as equipes Que já passaram no Vasco Mas Eu acho que eu fiz parte E tenho esse orgulho De ter feito parte De um dos Se não foi o melhor E maior Né Elenco Foi dos maiores E dos melhores Elencos Do Vasco Da Gama Eu sou um pouquinho Mais louco que você Eu sou 8-1 É Tirando o esquadrão De 48 Sim Exatamente Que eu não sei Que eu não sei Em que pé foi formado Eu não lembro Se foram contratações Mas pelo universo O elenco do Vasco De 2000 Na minha opinião E acho que de muitos Não por ser vascaíno ou não Foi o maior elenco Já feito no Brasil Da minha Da nossa geração Aquele time Estelar Do Vasco Você olhava pro banco Dava medo O time era um absurdo Aí vai um garoto Um garoto De 21 anos de idade Estrear no Mundial de Clubs De um time Estelar Caríssimo Caríssimo Mesmo O Vasco Tão vários na seleção brasileira E outros que não estavam Porque O time era Do 1 ao 25 Brabo Brabo E geralmente O goleiro Que é uma posição De um cara geralmente Um pouco mais velho Do que a base do elenco Geralmente é um cara rodado No campeonato Mundial de Clubs Quem foi que falou assim É você que vai segurar Essa banana Cara Cara Eu acho que pra eu te contar Essa história Eu preciso relembrar Alguns detalhes Que eu acho que são importantes Você que manda na live Eu acho que são importantes Até pela Pela postura Que eu procuro Manter Que é a gratidão Entendeu Edu Para mim Confesso Que não foi muito difícil Vou te explicar o porquê E você pode pensar assim Cara Mas Tu não tem modéstia nenhuma Né? Não É ao contrário É Muita modéstia Porque Eu sabia que tava preparado Eu sabia que tava pronto Eu Isso aí Isso não é marra nenhuma Eu fui preparado Sabe A verdade é essa Eu fui preparado Para aquele momento E agora O que Muitos Não tem conhecimento Muitos Não tem conhecimento É que O Carlos Germano O Jair Bragança E o professor Antônio Lopes Foram os responsáveis Por isso E você me pergunta assim O Carlos Germano Por que o professor Antônio Lopes E o professor Jair Bragança Era simples Treinador principal E o treinador De goleiro Agora O Carlos Germano Sempre foi Ídolo do clube Sim Sempre Meu ídolo Né? Já com nome Renome na história Seleção brasileira Campeão Jogando Né? Então É complicado Ir numa situação Em que Era apenas Negociações E quando Quando que eu sou preparado Para isso? É quando o Carlos Germano É onde eu digo Não somente O jogador Não somente O atleta profissional Mas sim a pessoa O ser humano É quando ele me chama No canto E fala assim Eu ainda não estou De acordo Com o clube Nós não estamos Chegando a um acordo Mas isso não muda nada Porque você está preparado E você tem o meu apoio Cara Nesse momento Eu me borrei todo Velho Porque essa Mas ó Foi como você fez Germano Cara É incrível Não é qualquer um Que tem essa postura Não Entende? Não é qualquer um Qualquer um renovaria Por qualquer Talvez por um valor menor Por pouco tempo Para não deixar A oportunidade De agarrar um mundial Para o Vasco Exatamente E ele nem pensou nisso Está entendendo? E só para você Você está preparado Para isso Vai com tudo E sabe como é Que ele me chamava? Era de DJ DJ? Pedrinho também Sabe disso Porque eu trabalhava Também como DJ E aí ficou Ficou ali A deixa Então Cara Eu na verdade Eu fui preparado Para aquele momento Quando o professor Antônio Lopes Me chama na sala dele E que diz assim Você quer jogar? Claro A gente No primeiro Claro professor É meu sonho É minha vontade Eu trabalho para isso Ele então se prepara Porque o mundial é teu Naquele primeiro momento Caramba É um peso Sim Mas quando eu saio da sala E que respiro Já vira motivação Exatamente A verdade é que eu era um moleque Eu jogava o futebol Eu sempre joguei o futebol E até Há anos atrás Quando eu terminei Eu sempre joguei um futebol moleque Que era Uma diversão com responsabilidade Ok Porque eu acho que o futebol Tem que ser alegre Não pode ser Algo com pressão Sabe? Não pode ser um fardo Não Não pode ser um fardo Porque pesa Entende, Edu? Eu acho que pesa As pessoas têm que perceber De que O futebol é uma arte Mesmo que hoje As ideias Infelizmente Algumas ideias Sejam deturpadas Por motivos Que não convém Nem nós Entrarmos nesse assunto Mas assim O futebol é uma arte Nós temos que pegar Essa arte E dar continuidade nela Não é somente O fundo financeiro Entende? E eu acho que Eu aprendi ali Muita coisa E foi quando Eu tive essa oportunidade E tive o apoio Porque não somente a oportunidade Mas tive também o apoio De quem eu mais Observava De quem eu mais prestava atenção Pra fazer Ou igual Ou melhor Né? Era a última chancela Era a última Exato Exato Porque É difícil A posição é muito ingrata Né? Muito É Só uma oportunidade E se você Tem essa oportunidade E não consegue agarrá-la Em condições Ela passa Ela passa Vai embora E você acaba sendo esquecido E graças a Deus Pô Foi muito bom Você abraçou Com o corpo e alma Eu tava no jogo Eu tava na final do Mundial Eu só não fui a um jogo Por conta de um evento Da minha mãe Na época e tal Eu tinha 19 anos Quando o desenrolar Dos pênaltis Vai pro pé do Marcelinho A torcida inteira se cala E espera pelo pior Tipo O Marcelinho Não vai perder o pênalti Que Primeiro por quem era Pelo que já tinha vivido Pela bola que tinha Que o Marcelinho Brabíssimo E batia pênalti Muito bem A metade da torcida Eu ainda tava saindo Não, não Ali Tô te falando Porque eu tava ali Era um deles Ali a gente falou assim Pô Acabou O sonho acabou O Marcelinho vai perder Esse pênalti Principalmente esse pênalti Que é o pênalti do conforto Que você pode perder Então pro craque Então é mais gostoso Ainda de bater esse Que aí Ele bota pra fora Todo o seu potencial Relaxar Relaxar Porque é o pênalti Que ele pode perder Só que Todo mundo falou assim Não vai perder Não vai A bola vai entrar Caralho Ele pegou o pênalti dele Ele tava três anos Sem perder o pênalti Ele falou isso Essa semana Agora não Na televisão Aí eu falei assim Pô Acabou Acendi meu cigarrinho Fiquei quieto Eu não vou embora Antes por nada Em hipótese nenhuma Eu não fui onde que saiu Mas falei assim Pô Acabou Acabou o nosso sonho O sonho do Vasco Caindo ser campeão do mundo E você pegou aquele pênalti Cara Foi uma das maiores Injeções de adrenalina Que meu corpo recebeu Na vida Tudo bem que ela Tudo bem que ela Tudo bem que ela Demorou Alguns minutos só Porque a gente veio a perder O campeonato Mas a injeção de adrenalina E de reânimo Eu acho que o termo A ser usado É É reânimo Porque Uma Uma enormidade De pessoas Mortas Vamos usar esse termo Pesado E revivem De uma tal maneira Cara Foi É É uma injustiça Que o campeonato Não ser do Vasco Mas Sair futebol Prega essas peças Eu queria que você falasse Sobre essa hora Cara Eu acho que Esse momento Diga-se de passagem Que é um dos momentos Mais maravilhosos Que eu vivi Na minha carreira Imagino Sim É Por vários Vários E a gente pode ir apontando E eu vou te colocando Inúmeros Motivos Para que eu Classificasse Esse momento Também Muito importante Na minha vida E na minha carreira Primeiro Pelo fato Como a gente Já se Já se pronunciou É O Marcelinho Né É Um jogador Exemplar Dentro da sua qualidade Da sua arte Para o futebol É Poxa O momento Né Que nós vivíamos A oportunidade Que eu estava tendo A forma Como foi o jogo Eu achei Um jogo Muito bonito E eu Quando digo isso Muito lindo Eu não digo somente Por Pensando Vascaíno Não Pelo jogo Pelo futebol Entendeu Foi Foi um jogo Que Ambas as equipes Tiveram oportunidades Para acabar Né Mas eu achei O jogo Tenso Eu não achei O jogo Solto Não Não foi um jogo Solto Mas foi um jogo Bonito Em busca Do objetivo Maior Não tiveram Muitas oportunidades Mas as Mas as equipes Mesmo O Vasco tem Um memoria Que eu me lembro bem O Vasco tem uma Com a do Juninho Com a do Juninho Decido se dá para trás Ou se faz o gol Para mim Tinha que ter batido no gol E uma que o Felipe Talvez esteja nos ouvindo aqui Que é um gênio Eu amo o Felipe de paixão Ele vai Ele vai cortar o Edilson Lembra? Bate no biquinho Da chuta do Edilson E vai à frente assim Ele chuta cruzado Para fora Solto Toda oportunidade Que eu tenho viva Na cabeça Nesse dia Eu não lembro de outras É São duas ou três oportunidades No máximo Que houveram Para cada equipe Se respeitando E E para mim Se você me pergunta assim Pô, mas Elton Você acha que Você se proteger É sinal de arte É sinal de você Querer ganhar? Também Também, claro É respeitar a equipe adversária E o momento Em que você Né Você sabe que Você não pode falhar Né Sim São momentos De falha Que faz com que Você perca Então Eu achei bonito Porque Nós queríamos E o Corinthians Também queria Né E foi levado Essa emoção Né Com o torcedor Que para mim Cara Não tem coisa É Mesmo Mesmo Infelizmente Que porra É um cara Que também Admiro Que gosto Muito Que sempre foi Muito frontal Muito sincero Principalmente comigo Ele nunca me chamou De Elton Ele sempre me chamou De Neneca Era impressionante Que era o Edmundo Já passou Os apelidos aqui Já passou O Edmundo O Edmundo Não conseguia Me chamar de Elton Cara Impressionante Era Neneca 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 Cara Mas Sempre foi com muito carinho Muito respeito Mesmo eu sendo Moleque do grupo Né Cara Sempre Sempre houve esse respeito E Poxa Foi um momento Em que a gente Falou assim Nós fizemos o nosso melhor Sentimos muito Porque o Edmundo Ficou muito triste Imagina Qualquer um Né Qualquer um E na hora que perde Sabe que vai ficar Marcado pra sempre Isso é que é Foda Porque Essa é a crueldade Do futebol Também existe Né É o brilho E a crueldade Você vai ficar Marcado Exato Por alguns Atos Alguns fatos Vai ficar Exatamente Exatamente isso Então Poxa Ali Foi Foi o grande Boom Né Do Elton Como goleiro Do Vasco Que Eu tinha feito Um jogo Antes Onde Se eu não me engano Uma equipe Da Nigéria Cara Confesso Não tô lembrado Mas Eu não me recordo Nesse jogo É Foi um jogo Em 99 Que Já Era um jogo Treino Nós Nós fizemos Esse jogo Treino E nesse jogo Eu não sei Se foi o Felipe Se foi o Pedrinho Eu não lembro Quem foi Que Há um pênalti Acho que foi até Valkymark Fez Eu defendo o pênalti Vai pro canto Eu acho que eu saio No canto Pego a bola E lanço E a gente vai lá Fazer um gol Acho que um a zero Tá me falhando a memória Mas eu vou Eu vou relembrar isso E ali Começou na verdade A minha preparação Depois Veio o Mundial E a gente acabou Dando continuidade Pronto O professor Antônio Lopes Foi acreditando Jair Bragança Deu muita força Assumiu essa bronca Que foi também Uma das que eu Sempre procurei agradecer Porque Jair Bragança Teve Teve peito também De poder segurar O moleque Pra jogar Naquela equipe Então Também existiu Ali aquela força Né? Oi Edu Falamos Falamos A parte boa A parte ruim Se me permite Não te ouvi Não te ouvi A gente tem Que tá falando Boas Momentos mágicos Mas eu quero Tirar uma dúvida Com você Que tá na minha cabeça Há 19 anos Me permite Pera aí Que eu não tô te ouvindo Tá me ouvindo não? Cara Agora tô Agora estou Ah tá Você falou Que tinha uma dúvida A gente só falou Que persistia Há 19 anos Isso A gente só falou De coisa boa Vou falar de coisa ruim Também Uma só Uma só É só essa Que é uma dúvida Que eu tenho E você pode me xingar À vontade À vontade Eu não xingo Eu não xingo o resto Da galera Que me pergunta Isso todos os dias Eu tenho opinião Pô Tá aí meu sócio Cara Ó Meu sócio Tá dizendo Que travou Edu Betinho Paranhas Voltou Agora voltou O áudio A imagem Como é que tá Respondo aí Cara A imagem tá ruim Aqui Aqui Meu assessor Aqui Ele falou que voltou Meu filho Tá bom Pessoal Responde aí Responde aí Se voltou Se tá legal A voz Se tá legal Tá legal Ó Edu Tá travando Tão falando aí Diogo Fernandes É engraçado A internet Aqui tá Tá tranquilo Engraçado Cara Aqui também tá legal Inclusive O áudio O áudio Tá bom Ficou bom agora Agora ficou bom Ficou bom Tão show Tão show A pergunta é a seguinte Não me xinga Quer dizer Pode me xingar Aquele gol do Pet Ele 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 poderia ser defendido Com dois movimentos diferentes Com mais um passo Ou Com um posicionamento um pouco mais Pra fora da barreira Já que tava muito longe Essa é uma dúvida que eu tenho Há 19 anos Estou tendo a honra De perguntar pra você Claro que sim É simples É Eu vou te explicar Da mesma forma Que eu já expliquei Inclusive Num programa aqui E Vamos Vamos recapitular Primeiro lugar Ela não é Primeiro que não foi falta Primeiro que não foi falta Pra deixar já Embasado isso Não foi falta Existe uma coisa Que eu sempre procurei Ter essa noção Parece Mas não é Tão longe Essa falta Parece Mas não é tão longe Assim É longe? É Do normal Na entrada da área E tal Perto da linha Sim É Mas não é tão longe Depois Existem dois detalhes Que pra mim Foram fundamentais nisso Que hoje Eu consigo perceber Hoje inclusive Eu corrijo Em alguns Atletas Que passam Na minha escola E coloco pra eles O que? Que depois Desse jogo Depois desse gol Inclusive Eu comecei a utilizar Em determinados jogos Pra determinados jogadores E fica uma dica Pra quem esteja Nos assistindo Se tiver disposição Pra fazer Que faça Eu naquele momento Nós todos já sabíamos A qualidade do pé Ponto Isso daí é discutir Eu poderia E a bola Entra muito longe Exatamente Você me fez duas perguntas Poderia ter feito Um movimento diferente De repente Né Um passo a mais Um passo a mais Um passo a mais Iria fazer com que Eu reagisse Atrasado Eu toco na bola Se eu dou um passo a mais Eu não toco na bola Simples Perfeito Perfeito Essa é a primeira dúvida O Edu Tranquilo Tranquilo É Segundo Eu nesse momento Eu nesse momento Faço Do a mão a palmatória No sentido de Mão trocada Eu não vou com a mão trocada Você vai com a mão do lado A mão de baixo Ok Eu hoje defendo muito isso Que é Cintura pra baixo Mão de baixo Cintura pra cima Mão trocada Bacana Tá entendendo? Mas Isso requer treinamento Não quer dizer Que seja sempre Eu já fiz muitas defesas Inclusive no porto Com a mão de baixo Suposto também É a mão do lado No próprio Vasco Cansei de fazer defesas assim Mas Naquele momento Se eu vou com a mão trocada Poderia pegar Mas cara Isso A gente A gente tem que ser coerente Aquele que gosta Do futebol De verdade Não pode ter o clubismo A frente Entendeu? Claro Cara É muito bem metido A gente tem que dar mérito ao cara Não Não Isso não tá nem falta Não tá nem falta É muito Muito mérito dele Muito Muito mérito dele O que eu me referia É um assunto engraçado Primeiro que a falta Ficou marcada Exato Pelo tempo Pelo tamanho do jogo Exato Tudo que Indica Pela imprensa Puxar pro Flamengo Dar uma divulgação maior Exato A gente Sabe como é que funciona A gente sabe como é que funciona isso E quem é flamenguista De coração E de bom senso Sabe que a imprensa puxa Porque é a maior torcida É o que vem demais Por ser a maior torcida É aquela bola de neve A gente sabe muito bem Como é que funciona Então esse gol Ficou eternizado Que é um gol Como outro qualquer De uma final de campeonato O gol no final É uma belíssima falta Mas tiveram outras Mas ficou eternizado E eu tinha essa dúvida Como homem do esporte E eu tenho certeza Que pra você Responderia com essa categoria E óbvio que não ficaria ofendido Com a pergunta Não Então quer dizer Era uma dúvida esportiva De um lance Que vira e mexe Colocado em pauta Em discussão Entendeu Uma oportunidade única Para perguntar Ao homem do negócio Pô Não posso perder Não Não E foi engraçado Porque até nesse programa E me perguntar E me perguntar e tudo Por que disso Porque o Eric O Eric faria até na altura E eu acho que deu uma polêmica E eu acho que deu uma polêmica E eu acho que deu uma polemizada Também há tempos atrás Que falou Inclusive O Pet Olha Seu Heltos também tem mais 3 centímetros 10 centímetros Uma coisa assim Ele também tinha pego E você não era o Pet Acho que foi uma coisa dessa Um comentário que eu Foi ao vivo Foi ao vivo Eu tava vendo Eu tava vendo O Pet Ficou puto Pra caralho Olhar o vivo Isso deve ter Porra Isso não tem 3 meses Isso não tem 3 meses Cara E eu Eu vou te ser muito sincero Eu Claro que fiquei muito triste Porra Como Óbvio Como que não fica triste Né Não podemos ser hipócritas a isso Mas É Ao mesmo tempo Eu sempre Eu sempre tive comigo Uma coisa que era Bicho A tua carreira Não pode acabar Por causa desse gol Até porque não foi falha nenhuma Até porque não é falha Mesmo se fosse falha Se fosse um frangão histórico Como todos tomaram Todos tomaram O maior goleiro O maior goleiro Que eu vi agarrar Eu acho Foi o Buffon A maior carreira do gol Foi o Buffon Pra mim Apesar de Óbvio diferente O Buffon acabou de entregar A Champions League Ano passado Né Ele tomou Tomou um gol Que não pode tomar A hipótese nenhuma Da categoria de vocês Dessa classe enorme E tomou um frango O frango faz parte Da operação O perno desperdido O lançamento errado A bola nas costas Isso faz parte É complicado Então Eu sempre tive Sempre tive a vontade Comigo Porque assim Eu sempre fui muito Perfeccionista Sempre exigi demais De mim Em alguns momentos Até As pessoas falavam Elton Você Calma rapaz Porque você tá começando Você vai ter Outras oportunidades Você vai ganhar Mais experiência Mas eu sempre achei Que eu tinha que dar O meu melhor E que não podia falhar O que é errado Hoje eu tenho consciência disso Nós somos falhos E muitas das vezes Nós aprendemos com as falhas Só que eu Tive uma grande falha Que Nesse programa Porque a pessoa Em causa Por acaso Por acaso É bem fiquista Nada contra Muito pelo contrário Eu tenho Inúmeros Conhecimentos Mas eu tenho Inúmeros conhecimentos Falo Enfim E essa pessoa Queria Na verdade Era me rebaixar Ficou notório isso Mas Eu consegui Tratá-lo Como ele deveria E eu só fiz Uma pergunta Pra ele Porque ele falou assim Ah mas não sei o que Eu falei Olha desculpa Eu no clube Que eu estou E nem falei Nem mencionei O Porto Porque não havia necessidade E eu mencionei E falei assim Olha Eu no Porto Eu tenho 18 títulos Você é um órgão Eu deixou no Porto Sim Eu falei pra ele assim Cara Eu no Porto Eu tenho 18 títulos É Eu não sei Nesse tempo Que eu estou no Porto Quantos títulos O senhor ganhou Até porque O senhor não joga Eu tive que engrossar Um pouco Eu tive que engrossar O caldo Um pouquinho Com ele Porque ele estava Ficando demais E Quando ele Quando ele Continua Ah mas A gente não está falando De Porto e Benfica Nós estamos falando De Vasco e Flamengo Eu falei Tudo bem Vamos lá então Ver as coisas Quantos títulos O Pet ganhou E ele Entalou Eu falei assim Olha O senhor nem sequer Acompanha a história Do Petkovic Então Cara Respeita A gente não é inimigo Pelo amor de Deus Exatamente Puta que par Exatamente Cara Para com essa frustração Do senhor De querer Ser um atleta E não conseguir ser um atleta E ficar frustrado E agora Acha que os atletas Têm que ter essa rivalidade Fora do campo Que resposta bonita Que resposta bonita Puta que pariu Sabe Isso foi no Brasil Ou foi aí Foi aqui Entendi Foi aqui Só que não foi a Não foi o que? Vou ouvir Foi ao ar Cortaram Ah Mentira Que isso Você da covardia Mas geralmente é assim Elton Para ser um parêntese Eu falei Eu tive com o Rubim agora Cinco horas Eu entrevistei o Rubim Barrichello Foi uma entrevista belíssima Um ser humano incrível E eu falei para ele Falo para todas as pessoas Que me dão a honra Porque a honra é minha De vocês aceitarem E me falar Porque as personalidades São vocês Eu estou aqui Entrevistando vocês Vocês são O meu material de trabalho Sem vocês Eu não tenho o que fazer Sem o esportista Sem o atleta Sem o ser humano Eu não tenho Eu não tenho material Para trabalhar Então De princípio Você viu O quanto Eu tive Respeito e carinho Para perguntar Uma coisa De uma De uma suposta ideia A mim De uma falha sua Não De algo Que dava para fazer melhor Você viu O quanto Eu tive cuidado Exato Porque eu jamais Eu jamais queria Que você entendesse Não Jamais Jamais Então E o que acontece Na imprensa Elton Pelo jeito Em Portugal também É que A imprensa Esportiva Principalmente A do futebol Ela perdeu a mão Cara Ela perdeu a mão No jeito De falar Ela perdeu a mão No jeito De se expressar E como Criticar Alguém Eu posso falar Que você Que o bufão Agarrou mais que você Eu não posso falar Que você é um merda Perto do bufão E as pessoas Têm feito isso De forma Demasiada Na imprensa brasileira E isso me incomoda Muito Para você ver O que o cara Fez com você aí E teve a covardia De tomar um revés Incrível E não ter peito E não ser homem Para botar no ar Então Aqui nós estamos Numa live Se você me dar um revés Ou fica chateado Com alguma coisa Que eu falo Tá gravado Jamais Eu jamais Vou tirar do ar Jamais Jamais Vou tirar do ar Eu sei que sim É É É É Melton Falta um minuto A live vai cair Podemos voltar? Claro Sem problema Vou fechar aqui Te chamo aí de novo agora Tranquilo Valeu Tamo junto Até já Tchau Tchau Tchau